Vamos começar com o Milton Jung, está começando já já o Jornal da CBN, ele apresenta junto com a Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia pra você. Muito bom dia pra você, Fred. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Acho que a Cássia já já estará aqui com a gente pra bater um papo, Milton. Deu problema lá na soneca do celular dela hoje. Tá variar, né? Tá variar, né? Enfim, a saber, né, o que ela tava fazendo ontem. Ontem à noite, né? Tudo bem. O mais engraçado é que eu tô com você na minha tela aqui virar de cabeça pra baixo. Eu tô tentando resolver isso agora. É, rapaz. Tô vendo você aqui, rapaz. Eu tô bem aí, de cabeça em pé, né? Hoje com a cabeça em pé. Isso. Hoje você tá com a cabeça em pé. Tá bom. Você que está nos assistindo aí no YouTube nesse momento, cuidado pra não tomar um tombo. Isso não está indo pro ar, não. Porque o Fred tá virando a imagem. Isso não está indo pro ar, não. Agora sim. Ah, então tá bom. Vamos em frente. Agora é engraçado que você está de cabeça pra baixo aqui na minha frente, mas eu acho que na tela tá tudo certo. Coisas da tecnologia. O homem contra a máquina. Ô, Milton, vou falar nessa frase aí do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, né? Declaração racista, né, Milton? Não tem nem como poupar aqui as palavras, né? Nem como dourar a pílula. Foi uma fala discriminatória. Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram das selvas, mas nós, argentinos, chegamos dos barcos. Eram barcos que vinham daí, da Europa. Estava falando lá com o primeiro-ministro da Espanha. E assim construímos a nossa sociedade. Depois ele pediu desculpa, só aquela desculpa meio mal mesmo, né? E acaba saindo. Desculpa, né? Se você se ofendeu, eu acho que eu não errei mais, todo caso. É aquela coisa engraçada, né? Se faltava algum motivo pra rixa entre brasileiros e argentinos, não falta mais agora. Bom, enfim. Você sabe que um dos belos tangos compostos na Argentina é do compositor clássico Massimo de Evo Pujol, hoje com 63 anos. E na sua guitarra ele dedilha a música batizada Tango Errante. Vale a busca aí na sua plataforma de música, na internet. Levanta bem alto o som curta, cada corda tocada ali por Pujol. Até porque assim, com som bem alto, a gente não perde tempo ouvindo afirmações com essa visão distorcida, preconceituosa da história, como essa do atual presidente argentino Alberto Fernandes, que reforça um viés que marcou ali a formação dos argentinos. E aí não vai nenhuma crítica ou ofensa a esse povo irmão, apenas uma constatação histórica. Nós temos nossos pecados nesse mesmo sentido aqui no Brasil, que é a da busca do embranquecimento de um povo, que tem suas origens indígenas, assim como nós no Brasil. Fernandes, Fred, errou no comentário, errou no autor do comentário, errou na história, compôs o seu próprio tango errante. Sem o talento do argentino Máximo Pujol, estamos ouvindo aí ao fundo. Pena que ele estava com o primeiro-ministro da Espanha, estivesse ali na companhia do rei Juan Carlos da Espanha, poderia ouvir uma outra frase que ganhou fama em 2007, você vai lembrar disso, quando o monarca já morto, agora morto, se dirigiu ao presidente Hugo Chávez da Venezuela, que também já morreu, e tascou um porquê não tecalas? E o que a gente tem a dizer para ele? Porquê não tecalas, Fernandes? Acho que não precisa dizer mais nada, Milton, mais nada, você disse tudo. É isso então, vamos nessa, vamos para o jornal, tudo pronto para mim? Olha, rapaz, eu estou aí, fica atento aí, fica de olho, que eu estou, sei não, acho que tem gente que vai nos deixar na mão hoje, sei lá. Eu estou vendo sua imagem agora aqui em detalhe, você colocou uma camisa azul meio argentina, meio, né, aquele azul da bandeira. Porque não tem nada, bom, nem era essa a intenção, mas eu quero deixar muito claro que eu adoro a Argentina. Eu também. Mas é quando você nasce ali no Rio Grande do Sul, você nasce mais próximo da Argentina e do Uruguai do que do restante do Brasil, até porque é mais fácil eu ir até ali, do lado. Eu fui antes para a Argentina do que saí do Rio Grande do Sul, fui antes para o Uruguai do que saí para o Rio Grande do Sul, até porque tem cidades ali que uma rua divide as cidades, ou é a divisa dos países e tal. Então é muito fácil eu ir até ali, essa cultura gaúcha, né, que tem ali dos pampas e tal, ela é muito próxima. Então não temos absolutamente nada contra os argentinos, pelo contrário, gostamos bastante da região. A gente não gosta dessa gente que erra na mão, né? Viva o povo argentino, viva o Jornal da CBN. Até porque nós também temos os nossos aqui, fiquem tranquilos. Verdade, não falta. Até mais, Milton, tchau, tchau. Tchau, beijo, até daqui a pouquinho. Jornal começando agora com o Milton e com a Cássia, eu continuo com os ouvintes do Rio de Janeiro, primeiras notícias. Você sabe, todos os dias, às 5 da manhã, vai de volta amanhã, na sexta-feira, para fechar a semana. Até lá, tchau, tchau. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.